Trazem bem tão louco minha filosofia E dança cega, migala branca, sinalucinha Quanto é esse? Eu quero saber Pra o mundo negro, que me dança pra você Que me dança pra você Quanto é esse? Eu quero saber Quanto é esse? Eu quero saber Quanto é esse? Eu quero saber Quanto é esse? Eu quero saber